Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora e eu tô aqui hoje pra dar continuidade nesse projeto do catálogo do Amazon Prime Video e hoje eu vou indicar pra vocês Twilight Zone ou Além da Imaginação. Essa série que estreou em 2019, que é produzida pelo Jordan Peele, é na verdade a quarta versão da série clássica criada pelo Rod Serden lá em 1959. Bom, e essa produção é do canal CBS, um dos maiores dos Estados Unidos, mas mundialmente distribuído pela Amazon, e o Jordan Peele não foi o primeiro nome a aparecer na produção. Originalmente o projeto foi oferecido por Bryan Singer, diretor dos X-Men clássicos e também dos atuais, acho que até o Apocalipse foi dirigido por ele, e também o diretor do famigerado filme do Queen, que a gente tem um vídeo polêmico aqui no canal, se vocês quiserem assistir pra relembrar, clica nos cards que vai ter esse link pra lá. Mas basicamente o Bryan Singer tava muito envolvido ainda com os X-Men na época, isso foi em 2016 ali, ele achava que ia dirigir Fênix Negra ainda. Depois a produção foi oferecida por Simon Kinberg, que é o produtor e roteirista de muitos desses filmes da segunda fase, os X-Men, que é parceiro do Bryan Singer também. E, como a gente bem sabe, ele foi o diretor de Fênix Negra, que saiu ano passado e foi um fiasco, então ele também não pôde produzir esse revival de Twilight Zone. E finalmente em 2017, com a estreia de Korra, que foi um sucesso inacreditável, o Jordan Peele tava em todos os holofotes, e ele acabou aceitando a produção que começou em 2018 pelo CBS, como eu já falei. Ele tem a certa controle criativa da temporada, e também ele é o narrador. Um fato importante de todas as versões de Twilight Zone, é que sempre tem um narrador muito marcante. Nas duas primeiras foram o Rod Serling, que era o criador original. Na segunda versão foi o Forrest Whitaker, que fazia um trabalho excepcional narrando os episódios. E agora a gente tem o Jordan Peele, que, na minha opinião, ele fez um trabalho muito bom, apesar de um pouco estranho, porque ele tá muito debochado, não parece que ele tá levando a sério aquilo que ele tá propondo. Pelo fato dele vindo à comédia, eu acho que foi intencional isso. É uma produção que respira muito bem um humor muito sarcástico, muito satírico, e que brinca, inclusive, com premissas clássicas de Twilight Zone. Voltando na primeira versão de Twilight Zone, que, inclusive, chegou no Brasil como Além da Imaginação, e foi assim que foi conhecida por muitos anos, só pra vocês terem a noção da importância que essa franquia tem pra história da TV moderna, o produtor original seria Alfred Hitchcock. Pensa assim, uma série sobre viagem no tempo, na verdade, uma fronteira espaço-temporal ali, que tem limites físicos não muito bem definidos, seria produzida e escrita pelo maior diretor do mistério, da história do cinema. Tipo assim, ia ser uma produção inacreditável. Mas na época teve algumas tretas ali entre produtores, e o Alfred acabou saindo fora porque não quiseram deixar ele fazer todas as histórias que ele queria contar. Acho que porque ele ia acabar pendendo muito pro terror, e na época não era uma boa ideia fazer uma série mais voltada pro horror ou mesmo pro mistério. Eles acharam que não ia dar tão certo assim, eles queriam realmente ficção científica, aquele negócio que lida com aliens, ou então com mutantes, coisas que estavam começando a entrar em pauta, principalmente nos quadrinhos e no cinema. Por conta da Guerra Fria, da ameaça nuclear, eles queriam uma coisa mais nesse sentido, assim, de assustar pela ficção científica, pelo desconhecido. E foi então que o Rod Serding aproveitou esse projeto original do Hitchcock e deu vida ao Twilight Zone que a gente conhece. Eu não vou dar muitos detalhes sobre a segunda versão, que foi ele dos anos 80, e do último revival, que foi ele no começo dos anos 2000, porque não é o foco desse vídeo. O foco é justamente essa versão atual do Jordan Peele. E antes de indicar 100% a série, eu queria deixar claro aqui alguns pontos que são mais ressalvos do que exatamente pontos negativos. O primeiro ponto que me chamou a atenção é que a série sofreu muita influência de Black Mirror. É inegável que Black Mirror foi inspirado em Twilight Zone, mas trazendo a discussão mais focada em tecnologia exclusivamente, como que a tecnologia muda a nossa sociedade como um todo, e que agora que foi pra Netflix tá fazendo um sucesso absurdo como uma série intelectual, é compreensível que Twilight Zone tem algumas inspirações dessa série que na verdade foi inspirada no Twilight Zone clássico. Nos momentos que a série parece mais Black Mirror, é onde que desagrada. E quando ela faz referência diretamente ao Twilight Zone clássico, pega essas criações do Rod Serdick e traz pros dias de hoje, é aí que a série brilha. E principalmente quando eles dão espaço pro Jordan Peele produzir aquilo que ele sabe fazer tão bem, que é trazer discussões sociais e políticas numa forma totalmente criativa, ousada e bem afrontosa, que nem ele fez em Corra e em Us, que saiu em 2019. E aqui na série os episódios que tem mais essa inspiração do Jordan Peele são os episódios 3, 6 e 7. Eu vou comentar isso no final porque são realmente as coroas da série, são as melhores coisas que foram feitas nessa temporada. Mas vamos lá, começando pelo pior episódio da série inteira, que eu achei que foi o episódio 5. É um episódio que eu tinha muita expectativa porque tinha o Jacob Tremblay, é um ator mirim muito foda, ele tá realmente começando a construir uma carreira muito sólida no cinema. Ele foi do quarto de Jack, de extraordinário também. Achei que ele ia explodir, era um episódio que tinha tudo pra focar nele, mas meu Deus, tipo assim, é problemático a questão do roteiro. Não é nem as atuações, na verdade todo o elenco de todos os episódios são muito bons. O problema é que como a série é uma antologia e cada episódio tem um plot muito isolado, cada um tem um roteirista e um diretor que não conversam entre si, então os episódios não têm ligações, é igual o Black Mirror mesmo. O fato do episódio 5 ser ruim é bom porque ele não vai estar ligado com nenhum das histórias que vão vir depois dele. Mas mesmo assim, é um episódio que foi muito difícil de assistir. A vantagem é que os episódios são curtos, eles têm 40 minutos, alguns tem 35, esse aqui acho que é um dos curtinhos mesmo. E foi um episódio sofrível, mas assim, tirando ele, nenhum chega a ser ruim. Tem alguns episódios que são arrastados, apesar das tramas serem muito boas, que nem o episódio 4, que seria tipo um episódio de Natal, entre aspas. É um episódio com uma premissa muito interessante, o episódio do Viajante. Mais uma vez, é um episódio que é muito cativante e misterioso, e à medida que a história vai se revelando e o segredo do episódio vai desabrochando pra gente, assim, você fala, véi, não comprei. Podiam ter desenvolvido de outras formas, outros caminhos poderiam chegar naquele resultado de uma forma bem mais eficiente. É o outro ponto baixo da temporada. Não é ruim que nem o episódio 5, que é o episódio do presidente lá, que é sofrível, mas é um pouco chatinho. Tirando isso, vamos pro primeiro episódio agora, que é onde você começa a ver a série, e eu acho que ele te prende o suficiente pra você confiar no resto da produção. É o episódio do Comediante, muito boa discussão, porque ele fala diretamente sobre profissão, profissão artística hoje em dia, e quais são os limites do seu trabalho em relação à sua vida pessoal, sua ligação emocional com aquilo que você faz pra ganhar dinheiro. É muito foda a discussão, e a criação em torno da Twilight Zone nesse episódio, Twilight Zone é tipo uma zona de realidade, onde as leis físicas e metafísicas não funcionam de uma forma ordenada, e que eventos paranormais, ou apenas misteriosos, acontecem e não tem uma explicação racional. Uma zona além da imaginação mesmo, é por isso que a tradução em português é muito boa, ela faz sentido. E a Twilight Zone acaba chegando pra todos os protagonistas, de todos os episódios, de uma forma ou de outra. Pra alguns ela é mais eficaz, outros não. Nesse primeiro episódio a gente vê que a Twilight Zone chega pro nosso protagonista, que é esse tal Comediante, de uma forma bem pesada, mas ao mesmo tempo criativa pra caramba. Ela fica ativa porque você fica assim, Véi, peraí, a escolha dele é realmente errada, então os dilemas morais desse primeiro episódio são muito bem colocados. Vamos pro segundo episódio, porque eu não quero entrar muito na trama de cada um pra não dar spoiler, porque realmente, essa série, quanto menos spoiler você tomar, melhor, porque as surpresas são muito bem-vindas. O episódio 2 é uma releitura de um episódio da primeira versão da série, que é Pesadelo a 30 mil pés. É tipo assim, aqueles filmes de suspense que se passam em avião, que geralmente tem um terrorista, mas aqui dão a entender que é alguma coisa paranormal. O cara começa a ouvir um podcast, inclusive foi uma atualização muito boa, porque eles estão inserindo as mídias atuais na trama. Ele tá ouvindo um podcast, e do nada o podcast fala especificamente do voo que ele tomou, e fala que em alguns minutos aquele voo vai desaparecer, ninguém vai saber o porquê, e que ele tem que dar um jeito de resolver isso. Então é um episódio muito tenso nesse ponto, ele é bem construído. Eu acho que poderia ser um pouco mais curto, porque ele vai dando voltas demais em torno de si mesmo, mas ainda assim, a resolução é bem feitinha, eu gostei bastante dele. O terceiro episódio, como eu mencionei, tem muita pegada de Jordan Peele, é um episódio que discute muito sobre violência policial, mas de uma forma que você não tá esperando ter uma dose boa de ficção científica, e chama Rebobinando, não vou falar o porquê, mas vocês vão entender logo de cara o que que é. Muito foda, pra quem gosta de padas temporais, assim, e que gosta de discussão social também, assistam, porque é o episódio que eu acho que foi o mais criativo da série inteira. O episódio 4, eu já comentei, que é o do Viajante, então assistam com certas ressalvas. O episódio 5, que é o do Jacob Tremblay, garoto-presidente. Se você gostar, não tem problema, mas eu achei um desperdício de trama e de potencial. Episódios 6 e 7, eu acho que pra mim foram os melhores da série inteira, então eu não quero contar nada sobre eles. Quanto menos você souber, melhor. Só assistam e confiam, porque eles são muito bem feitos. São claramente episódios com o Jordan Peele, que tomou a produção pra si e falou, não, eu vou ganhar a criação desses dois episódios, e eles vão ser a minha marca, a minha impressão digital que eu deixei em Twilight Zone. Então, só confia nesses dois, eu acho que todo mundo vai adorar eles, porque são muito bem feitos. O episódio 8, mais uma vez, também tem uma carga boa de discussão social. É um episódio chamado Ponto de Origem. Pega justamente a questão dos imigrantes mexicanos, que é uma pauta que tá em alta nos Estados Unidos, e faz uma releitura de uma forma muito criativa, apesar de eu achar um pouco pedante a crítica que ele tá fazendo. É uma crítica muito expositiva, assim, que bate muitas vezes no mesmo ponto, que poderia ser um pouco mais bem trabalhada, mas assim, ela funciona. Ela tem uma força de narrativa, e a reviravolta do episódio é bem feita. O episódio 9, eu acho que é um dos que eu mais curti também, se chama Escorpião Azul. É muito louco esse episódio, porque começa com um professor chegando em casa, e ele se depara com uma cena horrível, e do nada ele pega uma arma nas mãos, e ele tira uma bala de dentro dela, e essa bala tá escrito o nome dele. E do nada ele começa a ver que o nome dele se espalha por aí. Não vou falar como, mas vocês vão entender. É uma cena que eu achei bem engraçada, inclusive. Mais uma vez, reforçando o tom cômico que a série adotou pela produção do Jordan Peele. E assim, é um episódio muito bem feito, eu acho que o protagonista é o melhor de todos da temporada inteira. É muito doido, é um episódio muito bem feito, assim, no final dele você fica, uou, é bem doidão mesmo. O episódio 10, acho que eu não vou falar dele também, porque é o episódio mais criativo em questão de escrita de roteiro. Ele lida diretamente com essa questão de criação, é tipo um episódio sobre o que é a Twilight Zone. Não exatamente a zona que é a Twilight Zone, tipo essa região aí, mas o que é essa produção dentro do contexto de história da televisão americana. Bem feito pra caramba, é o episódio que o Jordan Peele mais aparece, então é um episódio que se você quiser ver ele como ator, tiver com saudade dos papéis dele na comédia, é o episódio que ele vai aparecer mais, ele tá bem à vontade no papel do narrador e também de produtor, assim, é muito doido o episódio. Mas assim, no geral, quando você for assistir Twilight Zone, não vai esperando ver o que o Jordan Peele fez anteriormente. Tanto em Corra quanto em Us, que são filmes de terror, apesar de ter um terror social muito forte, eles são filmes que trazem horror e mistério como seu plano de fundo ali. Assim, é uma série mais focada na ficção científica, tem uma boa dose de mistério, porque ela se sustenta nessa questão de coisas bizarras acontecendo, e que eu achei que é a versão mais cômica de todas as outras até aqui. Eu gostei bastante da série, eu recomendo, porque é interessante, é cativante, é bem curioso ver que essa série tão clássica tá voltando mais uma vez, com nova releitura, ela já foi confirmada pra uma segunda temporada, e se eu não me engano, eles estão começando a discutir uma terceira também, ou seja, foi um sucesso considerável, e pra segunda temporada a gente pode esperar mais o Jordan Peele, parece que ele vai assumir um papel de criador mais forte ainda, então a gente pode ter uma temporada com uma coesão um pouco mais forte em termos de temática mesmo, acho que faltou mais isso na série, tem um... o que a gente tá contando aqui? Que nem Black Mirror Teen na primeira temporada, na segunda também, que são as melhores temporadas, em que eles falavam, a gente quer discutir, do ponto de vista da sociologia, ou mesmo da antropologia, o que a tecnologia tá fazendo, e pra isso a gente vai criar ficções científicas. Eu acho que faltou sentar todos os roteiristas, todos os diretores, e falar, ó, qual que vai ser o pano de fundo geral da temporada, pra gente entender por que cada episódio é dessa temporada. Eu acho que se acertarem mais isso na próxima temporada, vai ficar uma série excelente, ela já é uma ótima série, e vale a pena ver porque é a tua araxônica, então é importante, tá relevante em questão de temática, e é divertido. Tem ótimos episódios que te prendem, tem um ou outro que é ruim, e se eu puder dar só uma dica, façam que nem eu, deixo os melhores episódios pro final. Então comece assistindo o piloto, o episódio 1 é bom pra você entender a pegada da série, até porque você vai saber se você quer continuar ou não. Depois dele, acho que pode pular direto o episódio 4, aí vê o 4 e o 5, pode voltar e vê o 2 e o 3, porque são episódios bons, então é uma sequência boa pra você assistir. Daqui eu já pulei direto pro episódio 8, eu vi o 8, 9 e o 10, e como pela sensação geral do público, os episódios 6 e 7 eram os melhores, eu deixei pro final, eu assisti eles no final, fiquei bem satisfeito com a temporada, e como são episódios que são antológicos, não tem ligação nenhuma, você pode ver na ordem que você quiser, ler a sinopse ali, ver qual que vai te interessar mais. Mais uma vez, comece pelo primeiro, mas depois assiste na ordem que você achar melhor. A que eu vi foi essa, foi a que me agradou mais. Bom, então essa foi a recomendação do catálogo da Amazon hoje, se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários aí, o que você achou da série, se você já viu, e deixe também nos comentários sugestões de outras séries da Amazon, porque eu não assisti todo aquele catálogo, porque é gigante, tem muita coisa chegando todos os dias, e fique de olho, porque vai ter mais vídeos ainda, porque o catálogo, mais uma vez, está sendo desvendado aqui no canal, e assim que eu tiver assistido uma coisa muito fora, eu trago aqui mais uma dica pra vocês. Até a próxima, tchau!